Um psicopata mitomaníaco que pode se tornar o próximo presidente do Brasil Eu não sei se vocês já entenderam, mas o estrago já foi feito A gente já deu palco pro Pablo Marçal E eu sou muito a favor de não dar palco em pessoas que não tem muita visibilidade Estão crescendo, crescendo falando muita merda E daí a gente dá, né? Enfim E também não é uma coisa pra jogar culpa, jogar censura Eu também, você viu os videozinhos dele de coach Ha ha ha, que engraçado, o cara não fala nada com nada O cara mente horrores e blá 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 E meio que é uma coisa que funciona e funciona mesmo E a gente tem que achar outras maneiras também de combater esse tipo de coisa Ficar em silêncio, etc Porque eu sou muito de, se a pessoa é pequena, etc Se realmente se der pra não dar palco, não dê palco Mas quem tá com palco agora, não tem o que fazer, tá? O palco já está dado Não é um canal pequeno como eu comentar sobre esse assunto Que vai mudar alguma coisa nos acontecimentos históricos que estão por vir E eu tô fazendo esse tipo de vídeo que é um tipo de vídeo que eu não gosto muito, tá? Eu acho que eu nunca fiz vídeo nesse sentido assim no canal Que é tipo uma coisa meio previsão Ah, como é que vai ser o futuro Porque a verdade é que a gente não tem os dados, né? Quando a gente tá falando de história Quando a gente tá falando de política A gente pode pegar os dados presentes A gente pode pegar o que tá acontecendo no presente E fazer uma série de pressuposições E é o que eu vou fazer aqui Porque não tem nenhuma previsão, então Não é nenhuma previsão esse vídeo Esse vídeo é um... Querendo comentar um assunto que, pra mim Pra mim Tá embrionário ainda Mas já tá se apresentando como muito problemático E eu tô vendo os elementos do que pode acontecer no futuro Eu queria muito comentar com vocês sobre o Pablo Marçal Porque eu acho que o senso comum ainda tá entendendo Que o Pablo Marçal é meio que o Bolsonaro lá falando merda Alguns anos atrás Muito antes dele começar a crescer de verdade Antes de começar essa discussão, então Eu sou o professor Daniel Cidade Eu sou professor de filosofia Eu queria convidar você a se inscrever no canal Deixar aquele like maroto Ativar o sininho Quem puder contribuir com o Apoia-se Ou se tornar membro Lembrando que ainda tem poucas pessoas contribuindo Quando chegar 15 pessoas a gente vai abrir um grupo no WhatsApp Pra que vocês possam ter um contato mais direto comigo Me sugerir coisas, enfim O que eu queria dizer pra vocês É que o Bolsonaro, enquanto ser humano Ele tá inelegível E ele tá caminhando pra uma morte política Ele ainda é muito forte, tá? Ele ainda é muito forte Mas essa força, ao meu ver, ela é um pouco enganadora Se você pensar na figura No ser humano Bolsonaro O ser humano Bolsonaro É burro, é covarde, é ignorante E é um homem fraco Mas o bolsonarismo não O bolsonarismo é o fascismo brasileiro O fascismo é a saída de emergência do capitalismo Então o bolsonarismo, esse fascismo, ele é muito forte Bolsonaro ser fraco não significa que o bolsonarismo seja fraco Existe um monte de bolsonarista que nem gosta do Bolsonaro Mas eles conseguem reconhecer isso E nisso a galera se elege A galera faz a festa Porque, basicamente, movimenta multidões E se você vive numa democracia burguesa E você movimenta multidões Você tem poder Ao mesmo tempo que o bolsonarismo é forte O Bolsonaro tá em decadência E a direita sofre com alguma crise de carisma A direita sofre com alguma crise de carisma A esquerda também tá sofrendo com crise de carisma agora Se a gente for ver A direita tem Bolsonaro A esquerda tem Lula E é muito difícil prever É muito difícil pensar Quem que pode substituir tanto o Bolsonaro quanto o Lula E o que eu tô vendo Eu comecei a seguir o Pablo Marçal no Instagram E o que eu tô vendo, assim, em termos de crescimento Termos de jogada política Então, o MBL convidou ele pra ser vice do Kim Ele convidou o Kim pra ser vice dele Ele tá sinalizando pro Bolsonaro Falando Bolsonaro Abandono Nunes Eu sou a cara do São Paulo Uma vez eu fiz um vídeo aqui falando do Olavo de Carvalho E eu comentei que o Olavo de Carvalho era inteligente E muitas pessoas vieram me crucificar Eu vou aqui fazer a mesma coisa Porque eu reitero que o Olavo de Carvalho é inteligente E eu posso garantir pra vocês que o Pablo Marçal também é E isso é uma coisa que eu realmente temo Alguém inteligente Que tenha o grau de absurdo E o grau, a falta de empatia com o ser humano A falta de compromisso com qualquer realidade Que o próprio Bolsonaro tem Essa é a fórmula do sucesso da extrema-direita No mundo onde a extrema-direita tá em ascensão Daí você vai me dizer Ai, mas ele é mentiroso Sim, sim Você entende que isso pra direita é uma qualidade? Você entende que a direita é em defesa das fake news? Você entende que a direita não tem compromisso? A direita se diz cristã, se diz evangélica Não tem compromisso nenhum com Cristo Não tem compromisso nenhum com nenhum tipo de verdade A direita... Não existe diálogo Não é uma coisa de diálogo Quanto mais ele mente, mais ele cresce Porque as pessoas estão querendo mentira As pessoas estão consumindo mentira A existência da direita depende da mentira, gente A direita tá errada em todos os pontos que ela defende A existência deles depende da mentira Então quanto mais ele mente, melhor ele é pra direita Você acha que gente que acredita num Deus fiscalizador de cu E um Jesus que apoia a tortura É gente que tá ligando pra verdade? Ele é o cara que tentou fazer uma mulher paraplégica andar Spoiler, não funcionou Você entende que não dá muito pra descer mais baixo que isso, né? Sabe quando a coisa tava crescendo Eu ia fazer um react do Léo Lins fritando o Pablo Marçal E vários outros humoristas de direita Porque é isso, ele já tá caindo nas graças dessa cultura Dessa galerinha de direita Porque assim, você não pensa que porque fritada é uma zoeira É xingar a pessoa, etc Que não foi uma coisa de exaltar na verdade, né? O Léo Lins foi exaltar Pablo Marçal numa fritada E isso está muito claro, tá? Você assiste aí, você procura fritando o Pablo Marçal, etc E você vai ver como aquilo foi algo para elevar a moral do Pablo Marçal Então, no capitalismo, né? Como a indústria cultural criou um tipo de subjetividade Que tá comendo osso e sonhando com caviar E sempre vai vir um desgraçado falar Que se eles se esforçarem mais eles vão comer caniviar Que é o coach, o motivacional, etc E essas pessoas, é isso que elas querem É isso que elas querem, elas querem comer osso e sonhar com caviar Se vier alguém e falar Não, olha gente, todo mundo pode comer frango Todo mundo pode comer contra filé Não, não Ele quer poder comer o caviar e ele quer que o outro não possa Você tá entendendo? Essa é a moral do capitalismo Essa é a moral que é constituída É escassez mesmo, escassez para a maior parte Para você se sentir especial comendo caviar Eles não querem todo mundo comendo contra filé Então, essa é a lógica do capitalismo O Pablo Marçal, ele tá dentro da lógica Ele tá fazendo tudo certinho Ele está vendendo promessas E não importa nem um pouco que essas promessas não vão ser realizadas O Bolsonaro destruiu a economia Botou o povo pra comer osso E ele ainda conta com muita aprovação social, gente A gente elegeu a direita que vai botar a galera pra comer osso E a galera vai comer osso sonhando com caviar Mas sonhando com que eles possam comer caviar E você não possa Eu sei que é difícil eu chegar aqui e falar Olha, gente Em termos de carisma Em termos de carisma mesmo De Max Weber, etc Líder carismático Em termos de líder carismático O Pablo Marçal, ele tá fazendo tudo correto Ele tá vendendo os sonhos Que o pobre de direita quer Ele tá vendendo esses sonhos Ele tá fazendo a jogada cultural Então ele tá pegando influencers Esses influencers até meio parece zentão aí, né Centro-direita, bababá Ele tá fazendo esse jogo Segue ele lá Segue ele lá e dá uma olhadinha Dá uma olhadinha como tem vídeo o tempo todo Vai olhar o crescimento dele no Instagram Vai olhar as articulações políticas Tarcísio, ele já tá coisa Esqueimou um pouquinho postando uma foto com o Dória Porque pelo visto tem muita rejeição Mas ele já tá tentando inverter o jogo Ele já tá tentando fazer toda uma jogada aí Que eu não entendi direito o que que tá acontecendo Mas ele consegue vender essa roupagem de novo, né De algo que tá surgindo Opa, calma aí É o cara que a gente precisava Coisa que nem o novo nem o MBL conseguiu direito Pegar todas essas velhas ideias, né Do liberalismo fascista E apresentar como algo novo Se apresentar como, né Essa coisa, o brasileiro gosta muito Essa coisa de alguém de fora da política Porque, enfim A gente realmente tem vários problemas De acreditar na política E isso eu acho bastante razoável Que a gente tenha, né Mas, enfim, ele começa a se apresentar como alguém de fora Ele é o coach Ele é o cara rico Ele é o cara que esbanja Ele é o cara que tem carrão Ele é tudo que o pobre de direita quer E se o pobre de direita tolera, né Um monte de coisa do Bolsonaro, por exemplo Não precisa tolerar dele Porque ele não tá nem falando tanta besteira fascista Ele tá mais Mais no viés mesmo do liberalismo Não se preocupe, tá Não se preocupe Eu posso garantir pra vocês Que ele é tão fascista quanto o Bolsonaro, tá Ele é tão fascista quanto o Bolsonaro Você não tenha dúvida nenhuma, tá Mas ele vai se apresentar de uma maneira diferente E uma maneira, na verdade Eu diria que o Pablo Marçal é o que a direita queria Quando deu o golpe Mas, né Veio o Bolsonaro E é isso, né As forças históricas são maiores Mas, assim A gente tem que se preocupar A gente tem que Não achar engraçado Não achar bonitinho Não ficar mais compartilhando essas coisas De cada vez que ele fala uma besteira Uma mentira Isso não vai diminuir o engajamento dele Isso vai aumentar o engajamento dele Vai ler os comentários dos vídeos dele também Vai ver como as pessoas estão apaixonadas Pelo que tá acontecendo ali E a gente tem que, né Eu acho que eu vou terminar todo Eu acho que eu vou terminar todo vídeo Dizendo que a gente tem que se radicalizar Em todos os sentidos É tolerância zero com esse tipo de coisa A gente tem que se desesperar um pouco Inclusive com o que tá acontecendo Porque se essa coisa engatar, gente Vai dar ruim, tá Vai dar muito ruim Então é isso Espero que tenham gostado E até mais